Os teus olhos são tão lindos, o teu rosto tem o olhar. Você não pode imaginar, vivo sempre a te amar. Os teus olhos são tão lindos, o teu rosto tem o olhar. Você não pode imaginar, eu vivo sempre a te amar. Os teus olhos são tão lindos, o teu rosto tem o olhar. Você não pode imaginar, eu vivo sempre a te amar. Quantas vezes eu briguei, em ciúme de você. Quantas vezes eu chorei de saudade de você. Minha vida sem você, é a noite sem luar. É o dia sem o sol, é o universo sem o mar. Teus olhos são tão lindos, o teu rosto tem o olhar. Você não pode imaginar, eu vivo sempre a te amar. Obrigado.